Hoje, gente, na palavra de Deus, muito interessante. Hoje nós vamos aprender a olhar com uma perspectiva mais otimista as coisas da vida. Olhar com uma perspectiva mais agradável. Às vezes a gente olha muito, tudo a gente vê ruindade, tudo a gente vê dificuldade. A gente não consegue olhar para uma planta e falar, olha, mas essa aqui está com uma folhinha podra. A gente sempre olha aquilo ruim. A gente não consegue olhar a natureza, olhar as manifestações de Deus de maneira tão agradável. E hoje nós vamos aprender um personagem muito interessante na palavra de Deus, que é com Caleb. Gente, Caleb e Josué e os dois, mais dez homens, foram mandados para ver a terra prometida, para ver como era. Dez homens voltaram e falaram, não, a gente não vai ver não, que aquilo lá é horroroso, um negócio tenebroso, nem compensa aí. Caleb e Josué foram e Caleb disse, dá para ir sim. Tem problema? Tem. Mas nós vamos conseguir. Caleb, na sua persistência, na sua perspectiva positiva, na sua coragem, na sua firmeza, disse a Moisés, não, dá para a gente ir sim. Olha, nós vamos. Tem problema? Tem. Tá difícil? Tá. Mas nós precisamos conseguir. Você sabia que essa perspectiva positiva de Caleb ajudou e contribuiu muito para glorificar o nome de Deus? Às vezes nós somos mandados em algumas missões no nosso dia a dia. Pode ser coisa simples, gente. A gente fala, ah, não dá, não vou. Não. Olha, tá difícil, mas eu vou. Porque você precisa ter a coragem que vem de Deus. Quero convidar você então, vamos lá no livro de Reis. Desculpa, números, capítulo 13, versículo 25. Números, capítulo 13, o versículo é 25. Padre Camilo vai nos falar um pouquinho mais desse trecho, o quanto isso é importante na nossa vida, como é importante a gente olhar com perspectiva positiva, perspectiva otimista as missões que Deus nos dá. Disseram assim a Moisés, fomos à terra a qual nos enviaste, o povo que habita é forte, as cidades são fortificadas e muito grandes. Então Caleb fez o povo calar diante de Moisés, dizendo, subamos para conquistar a terra. Somos capazes, não há dúvida. Quando nós vemos a bonita história do povo de Deus, da antiga aliança, um povo escolhido por Deus na figura do primeiro patriarca, Abraão, um povo que depois se torna escravo no Egito e passa por um bonito processo de querer viver a libertação. Surge Moisés, que faz com que o povo se motive a querer viver a liberdade. Porque muitas vezes nós podemos achar que, mesmo na situação de sermos escravos, mas está cômodo, é melhor ficar do jeito que está do que se arriscar a construir algo novo em nossa vida. Mas o êxodo é uma bonita experiência onde Deus vai despertar no coração do povo o desejo e o valor da vida libertada, da vida livre. E a libertação é uma conquista, ela não é um ato mágico que acontece da noite para o dia. Deus faz a sua parte, mostra o caminho, o caminho ao nosso lado, mas cada um precisa dar o seu passo, buscando essa libertação, buscando construir uma nova história. E após peregrinarem por mais de 40 anos no deserto, o povo então se aproxima de uma região chamada Canaã, onde haviam povos que ali já residiam. O texto de Números vai trazer esta figura bonita de Caleb. E é interessante observar que Caleb não faz parte do grupo dos israelitas, do povo que havia deixado a escravidão do Egito, atravessado o Mar Vermelho e pelo deserto, caminhando, movidos pela fé, em busca da terra prometida. Caleb já era de algum dos povos por onde o povo de Deus passou peregrinando em busca da libertação. Quando nós usamos a expressão para se referir ao povo de Deus no Antigo Testamento como hebreus, hebreus não se refere unicamente a uma raça, a uma etnia. Hebreus é um povo marcado por uma mesma condição social. Ou seja, junto ao povo de Israel que saiu do Egito buscando a terra da liberdade, a terra prometida, muitas outras pessoas que viviam em situações paralelas de sofrimento, de escravidão, de miséria, de dor e de abandono, foram se unindo aos israelitas e formou então o grande povo hebreu. Um povo que compartilha de uma mesma dor, o povo que encontra o caminho de uma mesma esperança. E ao se aproximarem de Canaã, a terra prometida, então doze homens são enviados para ver como estavam as condições daquele lugar. É possível entrar? Não. Quais as dificuldades? Conseguiremos ou não conseguiremos? E dos doze homens enviados, entre eles está Caleb, dez dizem, não, vamos desistir, não tem mais como prosseguir, é impossível. O povo que está à frente é um povo de um exército infinitamente maior do que o nosso povo. Dez homens voltaram desanimados e quase que transmitiram seu desânimo para o povo. O povo estava prestes a desistir, a ficar paralisado no lugar onde tinham chegado. Mas então vem Caleb, aquele que percebe que Deus segurou a mão deles, os conduziu por tantos anos naquela terra difícil, no deserto, onde às vezes faltava água, onde às vezes faltava pão. Mas Deus havia feito a eles uma promessa, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Se não soltardes das minha mão, vocês serão capazes de vencer todos os povos da terra. Caleb faz o povo recordar no coração, se Deus segura a nossa mão, nenhuma nação pode impedir a nossa libertação. Tantas coisas já vencemos até aqui, tantas dificuldades já superamos, tantos momentos difíceis foram transformados e agora nós vamos perder a esperança? Não. Lembremos que a mão do Senhor segura a nossa mão. Por isso o otimismo de Caleb torna-se para todo o povo de Israel a capacidade de pensar com fé, de relembrar que o Deus da libertação é o Deus que caminha ao nosso lado, então nenhum medo pode nos paralisar, a fé nos faz ter esperança para continuar a caminhar. E assim seja, e ser otimista não é não enxergar os problemas, não enxergar as dificuldades, não enxergar tudo que pode acontecer de ruim. Ser otimista é olhar com uma perspectiva criativa para algo que você talvez ache que não vai dar certo. Ser otimista, como o Padre Camilo disse, é você ter fé, é acreditar. Tá difícil? Tá. Mas nós vamos conseguir. E nessa oração quero colocar você, seus pedidos, seus desejos no coração, para que você tenha aí a confiança, a força, o otimismo como de Caleb, que você possa avançar naquilo que você mais deseja com todo cuidado, é claro, confiando em Deus. Quero colocar toda a nossa equipe aqui do Benção do Amanhã, rezar por você da família dos devotos e por todos os missionários redentoristas. A cruz que você vive no dia a dia não é algo para te paralisar, porque no amor do Cristo testemunhado na cruz, nós encontramos a força que nos faz caminhar. E na graça deste amor que alcança o nosso coração, tudo é possível superar e saber que na fé, segurando na mão de Deus, nós seremos sobretudo vencedores. Olhando então para a imagem de Maria, que também abraçou a cruz com o Filho. A dor de Jesus é a espada que transpassa de dor o coração da mãe, mas diante da cruz Maria é a mulher de pé, a mulher sustentada pela fé, a mulher revestida da esperança de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Amém. 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 Amém.